Opa, e aí, beleza? Então, assim, no Brasil a gente poderia discutir voto impresso de uma forma racional, sabe? Sem ficar aderindo a estereótipos ou espantalhos ou coisas do tipo. A gente pode discutir essa questão do voto impresso sem ficar demonizando quem defende ou quem se opõe. Porque, assim, é uma questão de liberdade individual. Ou é uma questão, vamos dizer assim, de existência de ideias e regras na sociedade. É uma proposta que não faz mal a ninguém. Então, podemos e devemos discutir ela, independente de quem está defendendo ou deixou de defender ela. E, acima de tudo, é uma proposta e um projeto interessante. Porque, já que temos urna eletrônica, podemos modernizar elas ou podemos implementar certas técnicas e mecanismos diferenciados nela. E esse tem que ser o foco dessa discussão, desse debate, dessa conversa. Aplicação de voto impresso na ONU brasileira. E por hoje é isso. Até a próxima. Valeu, falou, tchau. 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 Tchau.